Agora, o jogo promete, a adrenalina total, tá aí a mão da hora, pegou o jornalão de custódia, olha o gol! GOOOOOOOL! Davidson empada a partida, que golaço, Marcelo! Davidson, que golaço, doutor, engraçado, que eu comentei no gol de Itapetim, vai o jogador, Davidson, 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 Davidson camisa 10, da equipe de custódia, empata o jogo, e o jogo pega fogo, que adrenalina, o árbitro tá um pouco pesado, ele vai ter trabalho nesse jogo, doutor, vai ter muito trabalho, E tá aí a falta perigosíssima pra Itapetim!